Depois de divulgarmos aqui na TV SIG o apelo da dona Jail Sar, moradora da Rua Espírito Santo em Luiz Eduardo Magalhães, a sua história ganhou uma grande repercussão na região oeste da Bahia e também em cidades do Tocantins, mais precisamente em Indianópolis. E o padre Gleibson Moreira, prefeito lá em Indianópolis, disponibilizou um caminhão para a mudança desta família para aquele estado. Mesmo demonstrando timidez diante das câmeras, as crianças ajudam sua mãe na mudança e não veem a hora do caminhão da partida. Já Jail Sar agradeceu a todos que contribuíram para este momento. Estou aqui para agradecer a todos pela ajuda, agradecer a TV SIG, a Rádio Mundial e agradecer também o padre Gleibson que disponibilizou o carro para estar vindo buscar as minhas coisas. Ele fez isso por conta própria. Agradecer a todos também que veio a me ajudar com cesta, aqueles que também eu obtive ajuda também, uma ajuda para estar pagando o aluguel de lá também. Eu também quero agradecer. Tanto a população que me ajudou daqui quanto a de lá de Tocantins também, que todo mundo se disponibilizou para estar me ajudando. Então eu venho aqui agradecer. Como vocês já estão vendo, eu já estou aqui com as coisas já em cima do caminhão para estar voltando já. Entendeu? E é isso aí. Só tenho a agradecer a todos. Agora Jail Sá e seus três filhos irão viver uma nova vida ao lado de sua família no estado do Tocantins. E assim finaliza mais uma história contada aqui pela TV SIG. E assim finaliza mais uma história contada aqui pela TV SIG.